Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 110 caras foram demitidos de um mesmo banco e a categoria a nível nacional sustentou esses caras durante um ano. Não adianta bem entrar e entrar na agência porque nem os caixas vão trabalhar. O funcionário público que participar de atos lesivos ao fisco será demitido e será preso. O Collor veio, vou acabar com os marajás, mas os marajás eram nós, funcionários públicos, culpados por tudo o que acontece de desgraça nesse país. A gente está num momento da caixa hoje que não tem tempo de se perguntar se seu colega está bem, se ele está passando por algum problema. E aí fica individualista. Mas será que vai dar tempo da gente poder se unir e fazer reverter? Ou vai ser um susto que aí já era? Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. A gente está passando por algum problema. Obrigado por assistir.